Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre, tudo bom com vocês? Ali aqui, sejam todos bem-vindos ao canal, a mais um vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, já deixa aí o seu like e bora aqui pra mais um vídeo. Galera, hoje pela manhã a gente abriu uma live, era 7 horas, né, bem cedinho aí, porque eu tentei gravar um vídeo, só que não consegui, né, chegava a doer a barriga de tanta risada que eu dei. Aí eu falei, cara, não vou conseguir gravar, vou ter que abrir uma live aqui e ir na coragem mesmo, né, a galera pelo menos vai rir junto, né, porque o cara me solta, né, quem participou da live vai saber do que eu tô falando, né, olha aqui, ó, um físico francês, cara, né, o cara me solta a foto de uma rodela de salame dizendo que era uma estrela captada aí pelo James Webb, né. Olha aqui a CNN, nova imagem do telescópio James Webb, físico engana a Webb, né, com estrela de salame, cara. E a gente deu muita risada, né, porque é um absurdo, né, o cara tentou dar esse caô aí, vai que cola, né, vai que cola, né, porque é pros desavisados, né, e teve muita gente, teve milhares de retweets, teve milhares de likes, né, pra você ver quantas pessoas foram enganadas, né, mas algumas, né, com certeza, terraplanistas olharam, isso aí tá estranho, hein, mas foram pra cima, o cara teve que falar a verdade, eu não, não, fui fazer uma brincadeira, aham, vai que cola a brincadeira, né, mas eu levantei uma outra questão sobre isso, meus queridos, uma outra questão, certo? Olha isso aqui, olha bem, tá, Essa daqui, por exemplo, é a suposta imagem, tá, de uma estrela, a estrela mais distante que o James Webb conseguiu capturar, tá, a estrela Earendel, a estrela mais distante do universo, tá, e a 12.9 bilhões de anos-luz. Hum, peraí, peraí, vocês já vão entender aonde eu quero chegar, beleza, tá aqui, ó, a estrela Earendel, 12.9 bilhões de anos-luz, tá aqui a estrelinha, hum, galera, tem algo de errado nessa parada, né, Peraí, meus queridos, por que, então, que eles não apontam, né, ou não fotografam, por exemplo, a própria, a própria próxima Centauri? Por que não? Ué, cadê as imagens do James Webb dessa estrela? Por que fotografar uma estrela super distante, se ele pode fotografar a estrela mais próxima da Terra, né, depois do Sol, segundo a ciência aí deles, né, pra ver o que que ela é feita, pra ver como que é a estrutura dela, se ela é feita de um plasma, se ela tem uma estrutura física, se ela é uma esfera de gás, né, por que não? Né, é tipo assim, ó, você não sabe o que tem no seu terreno e você quer saber o que tem no terreno do seu vizinho lá de um bairro distante? Não tem muita lógica isso aí, não tem muita lógica, né, primeiro você tem que saber o que tem no seu terreno, né, ué, não é verdade? O que que tu quer saber o que tem no terreno do outro, cara? Tipo assim, né, por que que eles não fotografam a próxima Centauri? Hã? Será que eles não conseguem fazer um Photoshop? Ou o Photoshop iria dar muito na telha? Tipo assim, ó, a gente já vê que não passa de uma de uma outra rodela de salame, no caso, não sei se vocês me entenderam, né? Saca? Né, ia deixar muito na cara que que eles não não tem tecnologia pra fotografar estrelas tão distantes. E o James Webb é uma grande uma grande farsa, né? Né, essa aqui é a Carina Nebulosa, ó essa aqui é uma outra imagem do James Webb né, que ficou super famosa aí, né, a Carina Nebulosa, né isso aqui é uma grande farsa isso aqui é a Costa da Argélia, né, tá aqui, ó Costa da Argélia aí, ó aí, ó, Costa da Argélia aí, ó olá, olá saca? Então, meus queridos, né, é uma grande brincadeira aí de mau gosto dessa pseudociência aí dos dias de hoje, né porque ela quer mostrar pra nós o que tem a 12 bilhões de anos de distância Nebulosa aí que o cara o cara pegou o cara pegou na cara dura a Costa da Argélia onde era o mar ele colocou umas estrelinhas o continente, ele meteu uns borrando no Photoshop ali a gente não quer isso aqui, não primeiro vamos descobrir né, cientistas vamos descobrir o que tem no nosso pátio primeiro cadê a foto da próxima Centauri porque a única coisa agora que a gente tem quando a gente vai fazer a pesquisa ali fotos da próxima Centauri é o que que aparece uma rodela de salame saca, galera então, cadê as imagens da próxima Centauri cadê as imagens que seja da Sigma Octantis ué, né eles falam ai que a Sigma Octantis quebra a Terra Plana opa, peraí né todas as imagens que os caras tentaram fazer da Sigma Octantis ué, elas foram captadas no céu no céu né no céu né normal na Terra Plana normal na Terra Plana porque as estrelas estão no céu né então, meus queridos né a gente vai ficar continuar questionando aí não, por que que o James Webb não fotografa, por exemplo a Lua que seja, cara a Lua que seja mostrar assim, ó a poeirinha ali se ele consegue fotografar 12 bilhões de anos 400 mil quilômetros aí não é nada pra ele né fotografa a Lua ali a gente quer ver a poeirinha os grãozinhos da Lua né a gente quer ver a gente quer ver as sacolas de de lixo que os astronautas supostamente deixaram né a gente quer ver lá os restos das missões lá ué, a gente quer ver né por que não né por que que o James Webb não fotografa o Globinho por que que o James Webb não manda uma foto do Globinho hein calma calma globalistas que estão assistindo o vídeo calma eu só tô fazendo o papel de vocês que não questionam não é verdade então meus queridos né é complicado né a gente tem que questionar mesmo porque né olha aí ó vai que se ninguém questiona daqui a pouco eles estão colocando a foto de uma de uma mortadela pra ser mais barato uma fatia de mortadela né o pessoal ia acreditar né match photoshop já era o planeta o planeta mortadela né tem a estrela de salame aí já né por que não então meus queridos brincadeira à parte né brincadeira não é nossa assim desses caras aí a gente tá aqui questionando né desmascarando esses mentirosos aí né então cadê aí galera da amantes da astronomia cadê a imagem do James Webb da terra do suposto globinho né cadê da próxima centauri da sigma octantes da própria lua hã pois é né não tem não tem né não tem então meus queridos né porque fazer esse photoshop aqui é barbadinha né fazer esse photoshop aqui é barbadinha né barbadinha barbadinha né olha aí ó que loucura isso aqui pelo amor de Deus né claro que uma criança no photoshop faz mais bonito que uma imagem dessa aqui ó faz mais bonito pelo amor de Deus aí ó que que é isso aqui o cara o cara copiou um um fogos de artifício e tá dizendo aí que é uma que é uma galáxia ah para aí cara para aí na cara dura aí um photoshop mal feito ainda pelo amor né então meus queridos lembrando né que logo ou menos aí às 10 horas temos uma super live aqui no canal que vamos falar aí sobre os vulcões no verdadeiro formato da terra vulcões na terra plana é um assunto aí que pouca gente toca nesse assunto né a gente não sabe se é por medo precaução não sabe explicar mas a gente vai aí conversar um pouco sobre isso né a gente tem que tocar nesses assuntos aí né porque tudo tem explicação na terra plana certo no globinho é folclore científico né vamos falar aí sobre esse tema interessantíssimo né e que assusta muita gente aí né vulcões na terra plana logo menos aí às 10 horas da noite certo meus queridos e a gente vai aqui continuar questionando esses mentirosos aí que a gente não pode nem mais chamar de cientistas né vamos chamar eles de picaretas eu acho mais bonito pra eles né ficar melhor pra eles aí picaretas picaretas da ciência certo meus queridos então nos encontramos aí no canal às 10 horas logo menos aí certo deixe seu like compartilhe o vídeo estamos juntos e até às 10 horas da noite valeu